Olá a vocês, sou Isa Souza Araújo, advogada, e sejam bem-vindos ao canal. Hoje conversaremos sobre alguns dos principais cuidados que deve ter quando comprar o imóvel, para futuramente não correr o risco de perdê-lo. Antes de comprar o imóvel, ou mesmo que tenha lavrado a escritura registrada em seu nome, é importante investigar a situação do vendedor, principalmente sobre as dívidas que estavam ou ainda estão em seu nome, para não ser surpreendido com a penhora e perda do seu bem imóvel. Algumas pessoas, quando estão com muitas dívidas e na iminência de perder os bens, começam a vender parte do patrimônio. Essa atitude caracteriza fraude e execução, ou seja, significa que o devedor, para não pagar e lesar os credores, se desfaz do seu patrimônio. Existem decisões dos tribunais dizendo que cabe ao credor provar que o devedor agiu de má fé quando vendeu um imóvel. Mas também existem decisões entendendo que o adquirente, o comprador, é quem deve provar que agiu de boa fé, apresentando as certidões que foram emitidas no momento da compra. Caso possa existir alguma ação contra o vendedor e o juiz reconhecer que houve fraude e execução, o comprador pode perder o imóvel adquirido. Sendo assim, na hora da compra, deve ser cauteloso na análise dos documentos do vendedor. Recomenda-se que analise não só a matrícula do imóvel, mas deve pedir todas as certidões referentes ao vendedor para saber se existe alguma ação judicial proposta contra ele ou envolvendo o seu nome. E muito importante, deve sempre guardar essas certidões junto com os documentos do imóvel. O ideal também é ir até os órgãos competentes, Receita Federal, Prefeitura Municipal, Secretaria Estadual da Fazenda, para solicitar certidões negativas de débito antes de fechar a compra. Se forem negativas, ótimo. Porém, se as certidões saírem positivas, se constarem débitos e ações em nome do vendedor, devem desistir do negócio antes de concretizá-lo. Se pude ajudá-los com esses lembretes importantes de hoje, peço que curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo.